Olá, bem-vindos, eu sou o André Tejo no canal Águia. Bom, o Benfica entrou a perder na Liga dos Campeões, primeira jornada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, estádio cheio, adeptos a cantar, animação nas bancadas e o Benfica perde. Portanto, neste momento, somos os últimos classificados do nosso grupo para a nossa infelicidade, mas, atenção, um ponto prévio antes de falarmos do jogo em si, queria desde já dar os parabéns aos jogadores do Benfica por aquilo que fizeram, nomeadamente contavam com menos um jogador. Mostraram a raça e a atitude do Benfica, demonstraram perante toda a Europa a grandeza do Benfica e a determinação que o Benfica tem em ganhar. O Benfica não baixou os braços, o Benfica esteve sempre na luta e o Benfica, apesar da derrota, representou bem a garra e a atitude de todos os benficistas, que são atitudes de pessoas que não desistem, pessoas que quando caem, levantam-se. O Benfica caiu, se for a um golo, tinha menos um jogador, mas levantou-se e foi em busca da vitória. Não aconteceu, mas tem o mérito de não ter baixado os braços, tem o mérito de ter andado tudo. Bom, agora em relação ao jogo. Também já sei que alguns jogadores do Benfica veem este canal e, portanto, fazem muito bem a ver. Com certeza que vão ter aqui algumas diretrizes para, pelo menos a nível de atitude, vocês manterem essa atitude. Bom, em relação ao onze inicial, o Turbine, na baliza, o Bá, António Silva, Atamendi, Freddy Costnes, João Neves, Coxo, Di Maria, Rafa, João Mário e Petra Musa. Portanto, este foi o onze inicial e, realmente, tivemos 15 minutos horríveis. 15 minutos em que o Benfica tremeu e sofremos, portanto, cometemos dois penaltis nesse espaço de 15 minutos. Sofremos um golo de penalti e, portanto, tivemos um jogador expulso. Portanto, pior que isto, seria quase impossível. De qualquer forma, parabéns ao Benfica porque, a partir daí, a partir do minuto 20, 25, só deu o Benfica. Quer dizer, a partir do minuto 20 até ao final do jogo só deu o Benfica. Só o Benfica foi a equipa que teve vontade de marcar golos. Só o Benfica foi a equipa que teve vontade de vencer. Infelizmente, não aconteceu devido à grande exibição do guarda-redes adversário que defendeu todas as bolas. O Benfica criava muitas ocasiões. Di Maria abriu o leque. Di Maria fez fintas, bem feitas, driblou, passou, cruzou, ermou o jogo. Di Maria fez uma, provavelmente, a melhor atuação desta no Benfica nos primeiros 45 minutos. Portanto, se agindo ao espaço temporal da primeira parte, Di Maria fez uma atuação brutal. Criou muitas oportunidades, mas a equipa não marcava golos. Mas toda a equipa esteve bem. Quer dizer, não foi só o Di Maria, mas na primeira parte destacaria, essencialmente, Di Maria e também João Neves. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu, as bolas não entraram, o guarda-redes adversário esteve muito bem, fez uma exibição fantástica, uma exibição memorável e a coisa não aconteceu. Fomos para o intervalo a perder quando o resultado justo ao intervalo seria a vitória do Benfica. Não foi, não há justiça no futebol, o Red Bull Salzburgo estava a ganhar de forma completamente injusta, mas o Kefaka estava a ganhar. Segunda parte mais do mesmo, Benfica sempre por cima, Benfica com várias oportunidades de golo, quer dizer, não vale a pena estar-me aqui a repetir, Benfica teve uma atitude dentro de campo muito boa. Com menos um jogador, parecia que o Benfica é que tinha mais um jogador que o adversário, mas não, o Benfica tinha 10 jogadores contra 11 do adversário e só dava a Benfica. Portanto, mais uma vez, parabéns à equipa do Benfica. Não querendo ser repetitivo, o Benfica teve mais oportunidades de golo, teve mais remates à baliza, teve mais posse de bola, mais passos eficazes. Portanto, o Benfica dominou a todos os níveis o adversário. Só não dominou naquilo que realmente interessa e que era um marcador. Portanto, o Benfica perdeu, 2-0, merecia ter ganho, não aconteceu, mas com certeza com esta atitude que o Benfica vai ganhar o próximo jogo que vai ter na Liga dos Campeões que será contra o Inder. Bom, em relação aos jogadores, quem é que teve mal, quem é que teve bem, eu não quero estar aqui a bater no túrbine, mas eu já no pós-jogo contra o Vicelo eu disse assim, epá, o túrbine não me convenceu. A falta de entrosamento com o jogador, com os colegas, uma outra saída um bocado estranha, um passo mal medido, mas tentei passar a coisa assim, assim um bocado por alto. Depois fiz japping na televisão, um comentador, ah, o túrbine fez uma grande atuação, mas poucas vezes esteve em campo que fez tudo bem. E eu, epá, se calhar, este queres não ver o jogo, foi logo o que eu pensei. Fiz japping outra vez, outro comentador, não, o túrbine, nas poucas atuações esteve, fez um grande jogo. E eu assim, bem, se calhar foi eu que vi mal o jogo. Infelizmente, eu tinha razão. Hoje fui ver outra vez, hoje verifiquei aquilo que já tinha verificado no jogo contra o Vicelo. Túrbine, muito nervoso, muito nervoso mesmo, completamente desentrosado com a defesa, queres dizer, não há ali e nota-se esse nervosismo, cometeu um penalti e pronto, é assim, o jogador, é um jogador que tem enorme potencial, pode ser um dos melhores guarda-rejos da Europa, sem dúvida nenhuma, mas ainda não o é. Portanto, neste momento, temos aqui um Rui Patrício, um Vítor Bahia, quer dizer, jogador, um jogador em formação. O Vítor Bahia também foi, o Vítor Bahia e o Rui Patrício, quando chegaram à baliza do Porto e do Sporting, respectivamente, também tem que ter muitos erros, até de se tornarem bons guarda-redes e, portanto, o Túrbine será, poderá vir a ser um grande guarda-redes, mas, se calhar, vamos ter que passar aqui as passas do Algarve com este jogador até ele se tornar realmente um bom guarda-redes. Espero terem ganado, espero que no próximo jogo faça uma grande atuação e acredito que sim, o Túrbine vai fazer uma boa atuação, tendo-me aqui a contrariar, vamos confiar neste guarda-redes, vamos fazer com, vamos acreditar e vamos apoiar neste guarda-redes. Ele precisa de confiança e acho que o que está aqui prejudicando este jogador é a falta de confiança. Portanto, este jogador precisa de confiança, precisa de um trabalho psicológico forte para demonstrar a qualidade que ele tem, que ele não está a demonstrar. Depois o António Silva também foi expulso num lance que realmente era desnecessário, mas acontece. Otamendi foi o melhor da defesa, Freddy Costas, embora também não seja um defesa de origem, também teve mais ou menos bem, João Neves e Cox no meio-campo estiveram muito bem, João Neves esteve melhor ainda, te referir que este jogador tem 18 ou 19 anos, quer dizer, João Neves, um senhor jogador com esta idade. Di Maria defesa de uma excelente primeira parte, de grande nível, soberbo mesmo, na primeira parte, segunda parte baixou um pouco, não por cansaço, não me parece que tenha sido por aí, mas sim por más decisões que ele estava a tomar no último passo, na segunda parte. Rafa, uma atuação dentro do nível que ele tem feito, portanto, uma boa atuação, por vezes tentou, esforçou-se, portanto gostei, João Mário também estava a jogar bem até ter sido substituído por Iben, substituído Iben porque tinha que sair alguém e acabou por ser o Rafa e acabou por ser o João Mário e eu concordei e entrou o Morato para compor o quarteto defensivo. Musa também jogou bem na frente de ataque, não conseguiu finalizar as oportunidades que teve, foi perdulário, mas também mérito ao guarda-res adversário que defendeu tudo. Entrou o Neres, como disse o central Morato, o TxT, o Thiago Alvão e o Chiquinho, que também cumpriram bem o seu papel. Portanto, os mais e menos da equipa, para mim, o menos foi o Túrbine e o Bá, quer dizer, em relação ao Túrbine, já disse, não vou estar a repetir, em relação ao Bá, o Bá teve momentos muito bons e teve momentos maus e, portanto, como todos os outros estiveram bem, no meu entender, eu, António Silva, também tenho que estar nos mentes porque foi expulso, não é? Mas o Bá teve ali algumas falhas de passe que eu, sinceramente, não gostei. Portanto, embora o Bá é um jogador que eu gosto, mas realmente neste jogo teve momentos muito bons, oscilou muito, no meu entender. Portanto, o Bá, o Bá e o António Silva, os piores, os melhores de Maria e João Neves. Bom, o próximo jogo será contra o Portimonense, em Portimão, no domingo, dia 24 de setembro, às 18h, com certeza que o Benfica vai ganhar, não tenho dúvidas disso. Em relação ao Liga dos Campeões, Salzburgo, curiosamente, está a liderar, com 3 pontos, Inter e Real Sociedade têm um ponto cada um, Tom Execo em segundo lugar, digamos assim, e o Benfica em último lugar com 0 pontos. Mas pronto, apesar da derrota, acho que o Benfica fez uma grande atuação, merecia a vitória, não aconteceu. Temos que corrigir aqui algumas situações, temos que fazer com que este guarda-redes comece a ganhar, ganhe confiança muito rapidamente e isso não sei como é que vão fazer, não sei como é que vão resolver essa situação, mas vai ter que ser um tratamento de choque e de resto, corrigindo essa situação, o Benfica tem tudo para ganhar os próximos jogos. Forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica e até uma próxima.